Bom, boa tarde, tô tendo a feirinha de adoção de cachorro aqui na minha cidade, no parque Albud E eu vim aqui ver também e aproveitar e mostrar pra vocês como é legal Os bichinhos são especiais, tem todo um critério pra gente poder conseguir adotá-los Vamos lá Aqui ó, é a barraquinha dos gatos Olha os gatinhos, eu vou mostrar pra vocês, ó Olha que bonitinho, ó Olha lá, ele querendo brincar com a garrafa aqui Vamos ver quem quer esse aqui Não tem nome Mas olha que bonitinho Ah, desceu Sobe aí, gatinho, de novo Sobe aí Vamos ver se ele vai subir Vai subir, ó Vai subir pra dar uma olhadinha ali Ah, que bonitinho Olha que bonitinho Olha lá, que bonitinho Ele brincar com a garrafa Ah, que bonitinho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá bom Tá com a minha Que amor Então vai Gabi A competição, Gabi Vamos para o próximo Aqui o gato já foi adotado, já foi embora pra casa Aqui tem um Ali Aqui também tem mais um A outra garrafa Ali já foi doada Ai, que bonitinho Ah, que gracinha São todos castrados Aí, ó Aqui é a barraca dos gatos Ali são várias casinhas de cachorro Porque aqui é a área dos cachorros São todos especiais Com algum probleminha Vamos lá ver os cachorros Ó, esse aqui também tá para adotar Aquele ali não Aquele ali é do moço Esse aqui vai dar uma volta Vamos ver os para adotar Ó Estão todos esses aqui Ah, que bonitinho Aí aqui fala, ó O nominho Ó E aqui fala O probleminha de saúde Opa Idoso Viu? Todos falam Ai, que bonitinho Olha lá Todos esses daqui é idoso Que bonitinho Ó Esse aqui também São todos especiais Olha lá Olha aqui Aqui fala o nome Nome Idade Nome Idade Ai, que bonitinho Ó Vamos ver o que esse tem Esse não tem Uma perninha traseira Eu acho que é esse aqui, né Todos têm um coleirinho Com nome escrito Ai, que bonitinho Ei Ai, que bonitinho Olha aqui Ele não tem a perninha Uma, dois Uma, dois Que lindo Ai, que lindo Aquele ali não tem a perninha Eles são até amigos Aqui tem esses dois Já foram doados mais Aqui, ó As plaquinhas, ó Aqui já foi doado um São três plaquinhas Ai, que bonitinho Aquele ali é lindo, né Ele é massa, né Que lindo Vamos ver quem é aquele ali Boat, quatro anos Não tem uma perna traseira Preto e branco Não, não tem esse cachorro aqui Porco Amarelo e preto Eu não quero dizer isso Esse aqui Esse Amarelo peludo Cabo cor Já foi doado Que é idoso Deve ser, né Ai, que bonitinho Olha lá Estão dois pra ser adotados Então me leva, gente Aqui é a barraca Pra você informar Da sua ala Precisa adotar o cachorrinho Ai, quando adotam Eles batem palma e apita Aqui é quem adota O cachorro ganha um brinde Vários brindes Ali é outra barraca Para se inscrever Para castração gratuita E ali é amostra grátis Fazendo propaganda Fazendo um merchan básico Várias amostras de comidinha Petisco Essas coisas aqui, sim Ali, ó A plaquinha Doção do cano municipal Olha lá O pessoal tudo olhando Gente, é encantador Ver os cachorrinhos lá Nem parece que eles Têm algum problema de saúde A barraquinha dos gatos Mas a sensação do momento É os cachorros Não tem jeito Olha lá, ó Lotado Todo mundo quer levar Mas muita gente Não tem espaço, né E são tudo cachorros grandes Olha lá Já tiraram ali Para dar uma volta Aliás, tiraram dois, né Eles ficam muito estressados Lá naquelas gaiolinhas Vou ficar aqui um pouquinho, pessoal Daqui a pouco eu volto Para mim e mostrar para vocês Se algum foi adotado ou não Olha, ali eu acho Que um animalzinho foi adotado Vamos ver o que que deu Está ali, ó Tirando a coleirinha Na cabaninha aqui no cadastro Vamos ver A moça ali adotou ele, pessoal Aquela moça ali, ó Na hora que eu cheguei aqui Ela já estava aqui doida Para levar Ela, não sei Se é marido Se é irmão Se é pai Sei que ela estava Assim, convencendo O senhor do lado dela Para levar ele Que legal Aquela conseguiu Ó, ainda vai ganhar uma cama Ali ganha um brinde, né Para quem adotar Ai, gente, que legal O cachorrinho vai ter um novo lar Ai, vamos ver Se ela trouxe os documentos Tudo, eles vão aprovar Levar o cachorrinho Ih, eu acho que ganhou Foi uma cama, hein Ahn Que legal O outro está aqui Com o cara Recebendo um carinho Tiraram ele lá da gaiolina Porque ele ficou muito estressado lá, ó Ele está ali Ah lá, ele não tem uma perninha Ah lá, ele ali Com seus novos donos Ele está assustado Tomando injeção Ah, um visitante Nossa, amor Não conseguiu dar ele É o que ele É o pior que a gente Por quê? Ele não tem a para-chim Ele vai cortindo Quem é? Adotado por aquele casal ali, colocaram um chip nele, de identificação, ganhou alguns prêmios, já são castrados, olha lá que bonitinho, realmente ele foi adotado, que bonitinho, que seja feliz, né? Colocaram um chip nele, não sei, acho que é de identificação pra ver que foi adotado da feira, né, do canil, aí esse cara aqui e a mulher dele ali, ó, que adotaram ele, olha lá. Pessoal, essa foi a feirinha que teve aqui hoje, tivemos vários cachorros adotados, eu tava conversando com a moça ali, quem trouxe os documentos conseguiu adotar um monte, aqui teve umas moças de ração, aquela barraquinha ali era pra castrar, ter um desconto, mas nossa, achei muito caro. Mesmo cadastrando, falando que teve aqui, 400 reais pro cachorro, muito caro, olha lá, e ele foi adotado e vai ser feliz com esse moço aí, ó, e a mulher dele. Olha lá, aí colocaram o chip nele, e agora ele vai voltar lá pra barraquinha do cadastro, esse aqui tá passeando. Então foi isso, pessoal, olha lá, e apitaram porque adotaram lá ele, ó, nossa amiguinha lá foi adotado, que legal. Olha lá, ganhou um novo lar. Tomara que esse aqui também ganhe, ele é tão bonitinho, né? Olha lá, aquele também é pra adoção, aquele ali também é pra adoção. O pessoal fica tudo feliz quando adota. Ai, mais um adotado. A moça lá adotou ele, ó. Ele tem problema de visão. Que legal. Ó, ganhou os brides. O pessoal tá olhando. Ai, vai ser vacinado e ganhar um chipzinho. Já deve ter mais ou menos uns 40 minutos, 4 cachorros foram adotados. Sim, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui não, aqui continuam os três. Olha lá. Olha lá ele, que bonitinho. Continuam os três. Aquele ali foi adotado. Que bonitinho, né? Aqui os idosos. É, os idosos continuam aqui. Eu acho que foi todo mundo adotado. Dessa casinha aqui, ó. Todo mundo foi adotado. Ah, que bonitinho. Só ficou ele. Tomara que ele seja adotado. Aqui o pessoal, ó. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham visto como funciona o programa de feira, né? De adoção que tá tendo aqui. E quem quiser ir da minha cidade, vou deixar aqui no finalzinho do vídeo o topiãozinho pra vocês. Que legal. Até a próxima, pessoal. Abraço. E aí E aí E aí